Música 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 Mais um pedaço galera Tira a pele Olá, bom dia Cinco, deixa eu ver Obrigada Chorinha duro Galera, tá um temporal Tá um vento forte Tá um vento forte Tá empurrando o carro Sério Mostra pra vocês como é que tá a chuva aqui A chuva tá é forte ali Eles vão abrir caída no meio Tá um vento forte Tá um vento forte Correio forte Correio forte Gente, olha isso também Aqui É, pessoal, a ponte tá sério A ponte da ponte faz uma árvore Olha Gente, você é um tímido É a frente, olha Caracas Olha o canto Tem um foral aqui, hein Eu acho que foi mais forte Vocês viram aí Várias árvores caídas E a chuva tá pesada mesmo Tá forte Né, filha? Sim Tu olhou Muita árvore A minha bolsa Eu não tenho uma olhada Não tô mais amatada Eita A bolsa dela Ficou lá em cima Os caras não têm uma olhada Bora Vai pegar a estrada aqui Ainda faltou muito Pra nós poder dormir hoje É, pessoal Deu uma pequena paradinha aqui, ó A chuva tá forte Forte mesmo Galera, aí tudo parada Fica maneiro Espera passar um pouquinho mais Pra gastar de novo Oi, galera Banhozinho Raiz Mostra o posto aí, Alêza Olha Tá abandonado Tá abandonado Deixa eu pegar a gente Tomar o chão Naquele É assim, ó A gente vai direto Olha o chão Lindo A gente vai Então Marcadinho Oi, pessoal Acabou de tomar um banhozinho Queirozinho Pra pegar a estrada Continuar ainda Realiza também Um postozinho abandonado aqui Tomou um banho Vamos embora Pegar a estrada Ainda é o nosso distinto talon Ainda falta mil e oitocentos quilômetros Bom dia, pessoal Não filmei pra vocês ontem Chegando cansado Acordando agora O cabelo Foi melhor que nesse posto, tá? Ficar um cafezinho E pegar a estrada Agora filhota Acorda Tá tomando uns café Realiza, hoje tá um pouquinho enjoada A estrada já Perdi de estrada Hoje ou amanhã No máximo A gente tá No nosso destino final Pra curtir Tá cansada da viagem Bora Bora Música A gente vai mais gostar Se inscreva no canal Se inscreva no canal A estrada aqui ainda Está bastante perigoso Vamos procurar um posto para parar ali para dormir É pessoal, só acordei e nem filmei para vocês Só estrada, só estrada Mas logo logo estamos em um lugar Para mostrar para vocês um lugar bonito aí A Elisa ainda está aqui cansada Já estamos no sul do Brasil Nós estamos descendo a serra Para chegar no nosso destino Elisa Olha como está bonito E aí, que imagem E aí, galera Estamos passando o Rio das Andas Olha que lindo esse lugar O Rio das Andas Galera, esses paredões aí Não é top E aí, terouro para longe Chegamos Aqui sim As casas, a galera ali O Rio das Andas O Rio das Andas O Rio das Andas